Vamos pegar essa reposição aqui, escravos. Pena que sobrou muita gente, senão dá pra atacar com o exército do José. Felizmente eu deixei esse exército aqui, né? Imagina se não tivesse. Se a guarda de sonho ia tomar um pau, velho. E mago, boa noite. Fúria dos condenados. A máquina de guerra do caos é uma infernal e amaldiçoada. Beleza, aumentou aí a investida e a velocidade das nossas unidades escravos. Nossa, demora pra vir melhoria pros próprios guerreiros, hein? Só no level 3 aqui. Então vamos pegar esse aqui já, então. Vai dar mais reposição e crescimento. É quase parecido com a árvore do caos, só que muda os efeitos, né? Mas o conceito aqui é o mesmo. Seria legal se formasse o formato da... dos deuses do caos lá, né? Bom, por enquanto eu não sei qual que eu quero pegar esse aqui. Acho que aumentar a armadura deles é uma boa. Coloca... Sobrevivencialista. Iêga Menon, boa noite, tranquilo. Vai ter rebelião já já aqui também. Se eu pegar aqui a cidade de Vorag agora, vai ser mais fácil de defender ela, pelo menos. Então, vamos lá atacar a fortaleza de Vorag com o Zatan. Beleza, a gente tem torre de cerco. O problema nessa batalha aqui é o dragão, velho. O dragão vai ser complicado. Eu vou mandar até os escravos na torre primeiro. E os anões do caos guerreiros vêm limpar depois o... As sobras. Sobras, ready? O que os anões desejam? Beleza. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Se aproxima aqui também. Sobras, ready? Rá, jovens. Seja bem. Vamos lá, Zatan. Eu adoro o modelo do Zatan, velho. É muito legal. Vem, slay. Slay every mortal. Segura aí, escrava. São só umas flechinhas. Só velho. Vamos sair do alcance dessa torre ali de trás. Ela tá metralhando a gente. Com a escada aí. Põe a escada aí, caralho. Com a escada aí, caralho. Que coisa! Vão chutar o arqueiro agora! Sobe daqui! Chega! 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 Correndo! Correndo! A Glória do Nugle! Que seria extremamente efetivo de usar. Perdi o alcanço. Descobre-se. Espere! Chaios 4. A boca aberta! Os Campos! Vá comendo-me! Descobre! Kaios 4. Apoia com os roteiros. Com os roteiros, o mundo vai pegar a própria Muralha. Morte! Sim, vamos subir. Vamos nos ajudar! Vamos lá! Os anões e os anões do caos. Os anões podem nos ajudar! Tudo bem, gente! Eu luto pelas fortes! Vem com os fortes! Vem com o que eu vou fazer! Vem com as muitas glórias! Vem com as muitas glórias! Vem com as muitas glórias! Temos perdido! Nosso will está testado! Os amigos de certeza são os primeiros pontos! Toda a martela dele arranca uma cabeça, 9 cabeças Caralho, o que é isso? O nome desse martelo é Decapitador Você está louco, cada martelado é uma cabeça de elfo Olha lá Caralho Caralho Cuidado Desenvolvido Desenvolvido Chaos Flore Caralho Onde vai ser? Caralho 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 Você sempre tenta me foder, mas não é foda isso. Muita-os todos! Muitos! Desenvolvam-se! 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 Eu vou derrubar o dragão! Vem pra cá! Nós somos meninos! Coloquei, Gameron. Até agora está tudo certo aqui. Vai ficar uma beleza, porque não dá para colocar por fora devido à altura do quarto, mas... Está servindo o propósito dela. Uma grade aqui para anti-mosquitos. Desenvolvam-se! Isso é isso! Muitos! Muitos de nós! Estão sofrendo sanduíche! Obrigado! Muitos! 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 Nós estamos fora da caixa! Os! Muitos! Moritinho! Nem! Hô! Nosso General aqui deles e dos Warwickongo similares miećz tão rápido! Se eu soltar aqui isto, fale-que vai da volta? No. Esquebre de magia veio direto. Muitos teremos destaposos! Desenvolvamos-se! Ali preferem & Tim de Deus! Se você tivesse seria lindo! Vou ter que colocar uma isca aqui. Coloca essa isca de orcs aqui. Vem ele pegar aqueles arcos ali do outro lado. Kill them all! Deliver Slaughter! Tremble mortals! Tremble mortals! Tremble mortals! Tremble mortals! Tremble mortals! Tremble mortals! Dessertar o reino do seu reino! Meu Deus Um Canto! Dejurem os arcos! Dejurem os arcos! Tremble mortals! Dejurem os arcos! O ordem deve ser reterrântio! Eles vão mexer com o martelo decapitador? Eu não recomendaria não. Nem uma cabeça de Elphus está impune desse martelo. A bait está plantada aqui. Eu vou destruí-los. Estão movendo rápido. Eu quero garantir que vai dar certo. Para o caos do caos. Os corpos vão caminhar. Caos do caos. Acerta aquele leão branco da crassa que a gente acaba essa bagaça. Acelera, só tem aquela galera do meio ali, 3 unidades. Está tomando tempo desnecessário. O dragão não quer brigar, se ele quiser ele já estava aqui. Vem outra aqui agora. Ativa aquela torre para mim ali. Para a gente acertar esses fujão. Devastadores, vou precisar que vocês dessem ali para a gente atirar no dragão. Achei que eles desistiram antes da batalha e acabaram que eles não desistiram. Então... Vamos lá acertar esse dragão. Correu aqui. E aí dragão, chega? Ah, bom. Será que esses devastadores dá muito tempo? O nome deles não é a toa. Esse cara é devastador mesmo. Beleza. Vamos subjugar e escravizar aqui. O bom é que a gente ganhou bastante coisa. Já explicaram que a minha ordem pública ficou horrível. Quando você ocupa você perde menos 30 de ordem pública. Mas tá. Então aqui a gente já pode colocar uma guarnição. Vai deixar a gente gruta a guarda infernal de cara já. Maravilhoso. Preciso deixar o level 3 aqui para valer a pena. Hummm... Bom, já tem um negócio de ordem pública. Mas eu provavelmente vou precisar de mais. Mas eu também vou precisar desse negócio aqui de escravos. Para a gente ganhar mais dinheiro na província. Hummm... Mas também eu preciso muito liberar a artilharia, então... Eles vão ser dominados. Eles vão ser dominados. Eles vão ser dominados. Põe o ataque corpo a corpo de novo. Sim! Minha poderosa ruína! Tira aqui... Um desses grobin. Não, nos deteus! Destrução para todos! Hummm... Tá, agora eu posso colocar decreto. Vamos colocar isso aqui em ordem pública e corrupção do caos. E agora a corrupção deve subir bastante aí. Até a gente tirar esse carinha aqui pelo menos, né? Eu tenho que matar a facção do Wing para conseguir terminar isso. Só essa mecânica que eu ainda não entendi como é que faz. Hummm... Click to dispatcher... Black Fortress... Zargarundi... Ahhhh... Tá... Não parece que é clicável isso aqui, mas... Você pode fazer isso aqui... Você clica aqui e libera algumas coisas. Então... Esse que a gente liberou agora... A gente ganha manutenção reduzida para as unidades de escravos. E a gente pode receber uma unidade de Ugros Escravos. Aqui a gente liberaria o ferreiro demoníaco. Aumenta mais o nível que eles chegam e a capacidade de mais um também. E aí você gasta escravos. Não parece que tá gastando aqui... Ah não, gasta sim. Beleza. E aí esse... Esse Ugros vem da onde? Ah, ele vem aqui, ó. Como se fosse aquelas unidades de suprimentos que você recruta na hora. Interessante. Então eu liberei mais um, então eu posso recrutar um... Demoníaco aqui, né? Um Diamond Smith. Interessante. Muito interessante. Eu gosto bastante da Escola do Metal no começo. Então eu acho que eu vou com a Escola do Metal. Aquilo lá era um Orc? O que, velho? Não, é tudo andando o caos, velho. Esses três aqui. Eu acho que eu vou pegar a Escola do Metal mesmo, que eu falei que eu gosto. Pega esse aqui. Minha magia é sua. Que arma que você usa, meu querido? Uma martelinha? Ah, tá bom aí. Maldição abrasadora. Nossa, ainda tá quase menos mil. Mas vai dar tudo certo, velho. Fica tranquilo. Agora é ir atrás da facção do Ink. Não irás fugir, manteça. Você que pensa que ela não banha, meu querido. Vai lá falar Anyword aqui na Twitch. Faz uma live de uma hora falando a Anyword. Isso não tá uma banha. Cordo de giro dos anões do caos aqui rolando. A luxúria das promessas sombrias. Caos é uma força sedutiva. Eu vou tirar aqui esse Goblin. Põe esse carinha aqui. Sacar essa rebelião. Pega tesouro, que minha renda tá negativa. E vamos tentar ir agora pra... Cidade que eu falei aqui deles que falta, né? Cidade que eu falei aqui deles que falta, né? Vamos vindo pra cá também que você vai ter que defender a rebelião ali agora. Daqui a pouco teremos artilharia, aí fica top. Põe manipulação do metal que vai dar dano perfurante para as nossas unidades. Que mais que eu ganhei se eu vou botar mais um nível aqui? Tem vários níveis. Libera o regimento enomado Korakagraki Magma Beast. São os Lava Trolls. Interessante. Legal que eu posso pegar todos, né? Essa é uma unidade de Guarda Infernal. Muito bacana, velho. Muito bacana. Gostei dessa mechanic aqui, viu? Muito divertida, velho. Quem precisa de renda 4K só lanchando a rebelião? Pois é. Mas é bom ter renda positiva, pelo menos, né? Mesmo que você não ganhe muito. Pelo menos ter uma renda positiva para sobreviver e conseguir as coisas. Seria bom. Mas olha que universo maravilhoso que temos agora. As máquinas estão com as trapaças delas, que eu configurei. Está até um pouquinho a mais do que elas ganham no quesito de poder montar exército e economia. E eu não estou com as minhas. Então a gente pode brigar com exércitos de igual para igual. Ela faz 2, eu também sei fazer. Ela faz 3, eu também tenho 3. Pô, de 3 exércitos para 1, maluco? Ok. Dá para usar um caminho subterrâneo para o outro lado não, velho? Porque... É, não dá. Então... Vem para cá e a gente pula para lá no próximo turno, né? Poderia até ser só dada normal para recrutar artilharia, mas tudo bem. Melhor essa cidade aqui. A Khazad. Tá, no próximo turno já tem a guarnição ali. Até pegar essa província inteira dos Skates, que vai ser um pouquinho complicado porque ela é muito grande, velho. Talvez eu pegue aqui também na HXR, já que ninguém costuma pegar. Por que não, né? O Henrique voltou, mas ele perdeu os príncipes degacônicos e os degagão dele. Então ele está muito mais fraco do que ele deveria. 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 Am Estrito. Júmes não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Ok... Vem para cá. Próximo turno é ataque! street. Pensei em deixar você do lado de fora para a gente ganhar uma rebelião ai 200? Que caro hein Vamos até segurar um pouco essa manutenção ai que o negócio ta tão dramático aqui Eu não vou conseguir brigar com a rebelião com esse exército pequeno Não O Malus ta quase unificando a província dele É um alvo impossível Quem quiser dar um nome para nosso herói aqui Mago do Metal Fique à vontade ai no chat Fique à vontade Arrança Fique à vontade Vou te dar uma olfimérididade Fique à vontade Fique à vontade Eles vão se dominar. Vamos acabar com a facção do Henrique que ainda assim tem bastante arqueiro Heavy Metal Wizard! Caraca, aí a criatividade foi além, hein? Coloca vocês aqui Meu mago fica aqui Esse aqui é meu mago anti-aglomerações preparados pra pandemia, qualquer aglomeração ele vai lá e tá com uma magia, mata todo mundo, velho Perfeito para momentos de pandemia Vamos dar, ali Não sei por que esse mapa, eu já não tenho esse mapa aqui hoje E toda vez eles vão pra essa pedra aqui, velho Sendo que o High Ground tá exatamente onde eles estão Acerta aí, qualquer arqueiro deles tá valendo Nossa, bombardeada Socorro O cara sacou um saqueador ali, velho, não sei nem de onde Levanta os escudos aí, orcs Eles nem começaram a trabalhar ainda Mago anti-aglomerações Ataque É proibido se aglomerarem em períodos de pandemia Morram Beleza, vem aqui 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 Vocês podem encher o saco dos arqueiros aí, velho Vai perseguindo lá Problema nenhum Os que correm pouco aqui, no caso, meus anõezinhos de perna curta Tem outras funções Devastar O martelo decapitador tá trabalhando aqui, velho Ó, as bandeiras realmente dão um toque legal na batalha, né, velho Eu não achei que eu sentiria falta até eu ver elas na batalha, né Que é a primeira vez que eu tô testando esse mod no jogo Tinha pouquíssima facção com a bandeira antes Mago anti-aglomeração, novamente Ataque Vamos pegar um Henrique lá do outro lado Onde está o escudo? Os caras pararam de perseguir do lado da unidade Pode fechar eles aqui num cubinho de morte Mais uma vez, aglomeração proibida, já falei Qualquer aglomeração será bombardeada com chuvas de metal Glória, agora é o nosso tempo Chaios, guerreiros Nós vamos resolver todos os mortos O que? Como os maestres fizeram? Chaios, guerreiros O poder da unidade Demônio é meu Não, uma vez Preciso ser especares Arqueiros ali do fundo O cara tá me atacando non-stop nos devastadores A linha de frente deles já foi completamente aniquilada Só falta os arqueiros deles agora Que é a parte chata, sem cavalaria Pode atacar aqui, ó E o povo tem a barra de perseguir eles Aqui a gente tá perto da linha, então é mais fácil de matar Mágo de heavy metal, em espanhol Stvars metal is all better, alemão, cara Manda em anão agora Se mandar em casa da Lidy, aí dá um nome bom Assinaram uns emojis de novo no Discord? De boa, velho Quem tem cargo alto eu já tenho confiança o suficiente Pra colocar emoji que não seja nada Sinistro Que eu vou me arrepender depois De ter olhado pra tal imagem Ah, né que eu acertei? Nossa, se não me engano, tem só alguns cargos, velho Os cargos mais altos Eu dou uma checada depois Não tem problema Tá, estão chegando na linha Estão chegando na linha E não tem pra onde correr depois disso Para onde vocês vão agora, meus caros elfos? Não há para onde correr Que o massacre comece Que o massacre comece Peguem ele, chapeuzinhos pontudos Beleza, bela cidade anã de fundo ali, dominada por orques E não tem nem o que correr depois Não tem nem o que fazer Chegou na linha ali É pedir arrego Beleza Vamos subjugar e escravizar Adeus, Henrique Repara isso aqui Vamos trocar isso aqui pra ganhar ordem pública Não coloca escravo aqui Porque eu preciso tentar segurar a ordem pública Até chegar na cidade dos scaven O que mais a gente pode pôr aqui Põe isso aqui pra reduzir a perda de vigor do exército Pronto Maguinho subjuleve também Põe a veste resplandescente E vai ser Ricard Pô, não O pior que o nome dele já é legal Ó, peito de ferro, mano Pô, já tava mó legal Só tava em inglês Tava iron chest, velho Peito de ferro aí, ó Peitoral de ferro, velho Peitoral de ferro Peito de ferro é foda Peitoral de ferro De erro ficou De ferro Deixa eu colocar peitoral assim, ó Peitoral Que não tá cabendo aqui embaixo É tudo É isso que ela disse É o heavy metal, pô É o heavy metal, pô Eu já tava com um nome legal, velho Peitoral de ferro Pense que ele é o heavy metal É só guarda infernal Através de condições de recrutamento Então você tem que fazer isso aqui No caso, se eu botar aqui agora então A gente liberou o negócio aqui em cima Que porra é essa? Ah, tá Aí agora deve liberar aqui pra você poder recrutar Exato Ou seja, tem que ter feito o ritual Top Ahn Tá Baldura sexta antecipada amanhã, Zeg Boa sorte pra quem for comprar Eu não compro jogo sexta antecipado Que não seja Warhammer, velho Já aprendi minha lição várias vezes Mas aquela facção do clã ferroso ali Que eu coloquei na coletânea É bem legal, velho Pra quem gosta de Skaven Parece ser uma campanha bem divertida Ih, olha lá Tem copa de prata pegando a isolação de Nagasha, velho Nunca vi uma facção vir aqui pegar esses lugares Eu sei que é a minha empresa Tá, eu queria vir aqui Mas minha renda está negativa ainda Então não adianta tentar Recrutar algo que eu não possuo Ih, rapaz Liberou uma guarda infernal aqui Hum Tira essa cara aqui Põe essa guarda infernal aqui E vamos correr pra montanha corcunda ali, velho Porque vai ter rebelião aqui Já, já Provavelmente eu não vou conseguir lutar a batalha ali Antes da rebelião E acho que vai voltar a facção dos anões lá Sei lá, eu vou perder essa ideia de alguma forma Bom, se eu vier até aqui Não vai ter rebelião E eu consigo pular pro outro lado ali depois, né Eu acho Se precisar Mas provavelmente não precisa O que eu posso fazer mais aqui Que vai me ajudar Reduzir a manutenção em 5% pra todas as unidades Top Você tem meu voto Meu voto nada Eu tô jogando escravo, cara Curioso pra ver a força das outras facções que vão ficar mais tempo vivo aí Porque A gente tá com manutenção reduzida, né Mas Vai sair umas boas brigas por aí Bom, a MPG que dá pra fazer um anão com um barra maior Já tem o meu interesse Será que vai ter oficina da Steam também? Tem que ter oficina pra vir em mod, velho Tá, vem até aqui Tá lá o Fabri-Grenagem Bom, aqui a gente pode melhorar a guarnição Eu liberaria esse marco aqui Que dá um pouquinho de renda aí Nada incrivelmente alto, mas A resistência magia é interessante Ah, meta renda de corrente de pilhagem Esse aqui é muito bom as estradas É quase obrigatório ter em toda a província Deixa eu colocar isso aqui, velho Se bem que não coloque isso aqui agora não Porque minha renda tá muito baixa Eu tô com medo de Ficar em desfalque aí O José pode colocar presença dominante O senhor do caos a tudo domina Pois os inferiores se acovardavam Diante daquele que escolheu ser Perescrutada pelos deuses do escuro Próximo turno, ataca a montanha corcunda E aí complicou Aí temos uma complication, meus amiguinhos Sumo ceifador tá vindo como? Na fúria, velho Eu achei que ia poder pegar a vantagem dos outros skis aqui antes Aí na hora, já quer sangue já Isso que ele gostava de mim Tá, vai ter rebelião naquela cidade ali Que eu ia pegar o resto da província Pra evitar isso Tá, tirando ele do exército dele só tem as tríades E as moedas dimensionais de preocupante Ok, ok, ok Ah, essa renda negativa é complicada Tô pensando em deixar ele atacar Pra gente ganhar os spoilers pós-batalha dele E eu ataco lá aqueles skis mesmo Pra gente ganhar também pós-batalha Faça isso, eu confio na minha guarnição Tô só esperando que chamaram as tríades de tríades Por quê? Tudo bem que minha língua presa falando Parece que eu tô falando a mesma coisa Aí realmente você tá na vantagem, meu amiguinho Porque Dois exércitos Ih, olha lá, liberou um Bucentauro, velho Um Bucentauro seria interessante Pra perseguir os arqueiros dos caras, velho Mas minha renda já tá como, né Ah, acho que eu vou pegar o Bucentauro Vai, vai, Bucentauro Bucentauro e os ogros Minha renda vai cair 1400 Eu vou ter um turno de paz, vamo lá Sem ficar negativo Vamo lá, Bucentauro Bucentauro, Bucentauro Ah, filha da mãe Não quis atacar, né Pode deixar, eu te ataco no próximo turno Tudo que atira no exército dele é perigoso Tem perfurante Nossa, corredor no turno não tem, não, velho Comecei um desanão, isso aqui é difícil, bicho Opa Infelizmente a rebelião que veio é uma bosta Tá, vamo primeiro tentar resolver essa treta aqui Autoritário Eu sou a lei Passou vários turnos de um povoado com baixa ordem pública Ordem pública mais três Vamo lá, Snitch Porque eu tenho que brigar com outro cara que tá atrás de você ali, velho Quase precisam deixar a máquina controlar essa galera aqui Só pela quantidade de projetos que eles têm ali Pra não ficar maluco Mas, vamo lá Então, vamos aguardar o restante do nosso exército chegar antes da gente pra cima deles Porque senão estaremos numa enrascada Aqui estão nossos ogros que a gente acabou de recrutar aí Bonitinhos, lindos e maravilhosos E aqui os bull centauros Que são basicamente meio centauros Meio touro Se eles irem pra cima Aí, qual que é o alcance deles? 140 ou 100 É Vai ser difícil acertar eles com os devastadores Bem difícil Pelo menos a gente consegue bater em... Bater em esquema escravo com eles Parecem só centauros É que o centauro é metade homem e metade cavalo O bull centauro é metade touro e metade cavalo Então, você vê aqui o chifre Aí, vem eles Realmente, ele dá perfurante pra todos Esse maldito Atire nele, amigos Vamos matar os projetos que a gente conseguiu deles aqui Aí, você pediu pra morrer, né, velho Prendo na minha frente, assim Você tá achando que aqui é o que, velho? Arqueiro da Bretonha? Tá até dói com isso aqui Obliterado Exódia! Obliterado! Desen construir-nos! Adirante! O que? Ele vai destruir! O que Gotcha! Fala des drums! Muita! Tomem os todos! Queota! Nossa! Parabéns! Vocês deram uma saravada e tomaram três! Parabéns viu... Deve ter sido muito útil mesmo Só fica quietinho aqui e espera Por que eles vêm para cima? Eu não tenho ideia de quem ele está mexendo Era para ser com a parte baixa do touro e a de cima algo parecido com o Minotauro É, mas todo bucentauro até no day dele é assim Metade cavalo, metade touro a cavalo na parte baixa Descobre-se Tudo vai ser desfile Ah! 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 O bicho é brabo! Glória! Glória! Descobre-se Descobre-se Hummm... Corredores cruéis Vocês não tem veneno, né? Então está na hora dos bucentauros trabalharem Já que vocês não vão conseguir fazer ele a gente correr mais devagar A investida do bucentauro é mortal Uma vez que o bucentauro te agarra você não vai mais embora Agora está vindo uma galera de melee deles Então... Vamos para cima, vamos para cima Ogros Pode tirar os 3 game-scravas aqui Eles vão correr em 2 segundos Não vai perder os 5 minutos Viu, não vai perder os 2 minutos Viu, não vai perder os 3 mil Só o que está fora Viu Viu? Viu! 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 Viu, fiel! Viu! Viu! Lanças, 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 Lanças Vocês podem acertar ali, certo que esse corredor no turno esta do outro lado ali Volta ai para sentar, olha só se sai morrer por completo É muito projeto em você E você pode ser muito útil para mim brigando contra eles Fogo no buraco Veja Quanto menos fugir deles, melhor Um armadilhante! Um armadilhante! É hora de destruir eles! Um armadilhante! Um armadilhante! Cuidado ai porque o Snitch vai arrebentar vocês! Com essa espada Beyblade dele ai! Vem! 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 16! Pode prosseguir um pouco mais! As trilhas dele... Eu não sei se eu já esmaguei elas! Eu nem vi passando um carrinho em cima delas! Mas... Não as vejo! O legal é que os Oguros são diferentes para toda facção que você conseguir recrutar eles! Eles tem uma aparência única! Assim, o modelo é meio parecido, mas... Os adereços da roupa deles mudam! Tipo, a Arábia tinha um chapéuzinho, aqui tem a capacete dos anões... Isso é bem legal! Einença, eu adorava o nome do Snitch! O que é o nome do Snitch? Quem é o pai do Snitch? Eu sou da Lua! Né Snitch? Seu vacilão! Eu tenho que ficar de olho na sua vida que eu não quero te matar... Eu quero só... Machucar você Acelera aí Tá bom, tá bom, tá bom, parou, 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 segura a emoção Você tem que pegar os caras antes de chegar na linha ali, velho Não é possível que vocês vão perder preso, velho, 84 contra 60 de velocidade, cara Aí eu tô triste com vocês agora, velho Nossa, velho, que vergonha Beleza, vamos pegar reposição e escravos, olha os spoilers, ó, ó, ó Ah, que delícia de spoilers Beleza, escravos em reposição E sobe daqui, meu Sumo cefador por natureza Parece que o infame assassino-chefe dos Ashashin foi decisivamente derrotado, sendo vítima de sua própria malignidade Derrotou o sumo cefador Snitch É, não tem mais ninguém pra recrutar, infelizmente E acho que só essa galera aqui não dá conta de bater em todo mundo aqui, né Seria bom se desse E adicionando a perda de vigor também Deixa eu ver como é que tá ali a resolução automática nesse caso aqui Hmm, se bem que são só escravos, né, velho A gente tem dois arqueiros, os deles estão todos machucados, tem o bucentauro Mas acho melhor guardar forças pra lutar a batalha No forte Quando eles atacarem E aqui vamos fazer o cerco aqui da montanha corcunda Contra os skavings, bora lá Beleza, vamos atacar Pode ser daqui mesmo, que a gente evita Umas dois aí Foda a câmera desse mapa aqui, velho Cotaque essa parte aqui Invite their souls Invite their souls Sempre tem um maldito E eu tô até vendo ele aqui É com esse maldito que a gente tem que tomar cuidado O fora dessa cidade aqui é que no level 1 ela já tem esse relâmpago dimensional de projétil O que machuca bastante a gente Mas com tanto que acerte o nosso general não tem problema nenhum Vamos fazer um maldito O que machuca bastante a gente tem que tomar cuidado O que machuca bastante a gente tem que tomar cuidado O que machuca bastante a gente tem que tomar cuidado Não, eu vou fazer isso Não, eu vou fazer isso Olha onde a câmera vai, velho Olha onde a gente está no combate Uma loucura essa câmera Esse mapa é custom Nos cálmos está nao Calma câmera A câmera está selvagem Esmagar Rato Nildos Essa mundo vai morrer! Vá morrer! Vá morrer! Os rastros armáticos! Outros rastros rastros rastros! Amém! Tudo será desmaiado! Excelente! Eu cheiro de falha! Eu cheiro de falha! Vamos subindo todo mundo na toa para fugir dessa toa chata ou nilda Aqui são só os rastros que vêm escravos com um daeira e eles conseguem brigar de boa Cuidado! Muito cuidado nessa hora ai! Caraca câmera! Mano, pode derrubar essa alicerce aqui por favor? Nossa! Ok! Desisto de chegar lá perto, não da! Esquece! Agora é a nossa hora! Você já viu cornflakes? Não! Cereal de corn? Que porra é essa? Que porra é essa? Tá, a torre finalmente virou nossa aqui, as duas! Agora é sucesso! O engenheiro do Mojizele escorreu! Uma pena que não morreu! Só correu! Subiu os projetos ali já para acertar quem estiver embaixo! Embora a galera ta mais lá para o meio da cidade! Pega o que eu faço! Pega o engenheiro! Pega o engenheiro! Pega o engenheiro! Peguem o engenheiro! Agora! Prendam! Segurem! Aguem! Capturem! Peguem o engenheiro! Agora! É meu cachorro pegar o engenheiro! Pega o engenheiro! Pega o engenheiro! Pega o engenheiro! Tem que ir! Aqui! O portão está acelar! Tem que pegar os mortais, avançar! O que é que é que é o Sérgio? O coração do Sérgio! O que é que é que é que é o Sérgio? Apoie! 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 O sangue do Florentino Eles construíram algo O sangue do Florentino Desenvolvam-nos Alguém pode matar esse engenheiro demologista? Por favor Os deuses estão felizes O Caos Mate-o Mate-o imediatamente Ele está brincando comigo Ninguém está batendo nele Ele está andando em círculo Não é possível Uma martelada Uma martelada Isso garoto Muito bem Está brincando comigo É uma pegadinha Vamos cercar os corredores noturnos Agora Que eles vão querer correr para cá E aí Eles estarão encontrando outra unidade minha E aí eles estarão encontrando outra unidade minha Me diga Para onde vocês forem haverá morte Para onde vocês forem haverá morte O portão O portão já é nosso também Então pode entrar ali Então pode entrar ali Pronto! Move-se! Tem umas pragas tempestuosas Nessa guarda só para bater aqui Vai ser a parte mais chatinha Para isso eu vou trazer meus devastadores aqui Que tem dano perfurante Para dar aquela maciada na armadura deles Um pequeno Vai, pequeno! Sonho para trás Estamos chegando Passando por trás Você tem uma caminhada Um principais Não é possível Temos um passo É um passo Eu vou te dar um passo Colocação das unidades Colocação Para onde vocês estão indo Tem 38 ratos aqui Ah, os que estão vindo na muralha? Chaos Toms! Correndo! Correndo! Coloca-los! Atirem neles, devastadores! Atirem imediatamente! Coloca-los! 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 Chaos Toms! Coloca-los! Vamos arriscar uma magia super lançada aqui agora Ousadia Não fracassou Tome super lançamento Tome tiro junto Coloca-los! E aí Já tirou uma porta da vida da fracuru pistosa Não oferece mais ameaças para ninguém Falta-no Passe-na Há uma mudança! Limpie-ne Passe-na Pule-ne Correde-se Minhas mãos, todas as mãos, a ação, é destruída! Deve ser capaz de fugir? O tormento arcano está chegando! Eles vão se abrir! É hora de despojar! O que é isso? O que é isso? Ué, cansou de atirar a gente? O que é essa? Vamos! Os ataques de fogo, retira. Não benefícios de atirar a gente! Pois é, o quarto dele vira um boche. Toma o Sonic! Ok, para isso, aos dois estão bastante cansados. Esse cara se desce um tiro, ele fala que não quer atirar mais não. Não quero, cansei dessa vida É muito trabalho puxar o gatilho Vamos lá, partiu! Aqui são só rataiadas, consegui matar elas tranquilo Diga-lhe uma matéria! Perceba rápido! Mas eu não posso explicar! Infelizmente eu não posso usar mais o mod de escalonar os heróis pra ficar o tamanho das unidades que eles são Tipo, um anão não vai ser maior que um anão que é um guerreiro normal Um anão senhor no caso, e aqui no jogo ele é assim Sem esses mods de escalonar Tava dando conflito Demons não estão a partir de lá Arran, frio! Vem! 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 Pessoas! Vem! Vem para a batalha! Vem! 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 Sabe da Muvuc aí pra vocês tomarem a magia brilhante que foi lançada ali Vem! 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 Veja a guerra! Vem! Vem,hus! Vem! 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 Eu tenho família! 달am! Eu sou meu! Favis, dear souls, we will shakar. Reborn in! War will be destroyed. Chaos, Lord. That is not a mortal concern. This world will die. There is another time! The guy did a homerun in the cave, he was just voando. The final order! Where is this man? Until they die. Chaos, sorcerer! Take this, martyrs! Chaos, come! Chaos, warriors! Chaos! Chaos! If you don't learn to voar now, you don't learn more. The guy takes a rope and you're just voando. I'm ready for the martyrs! Forget the way from this. Can we ramp your circle? A good bike don't let go. God!